Mais um Camisa Futebol Corte, a gente está aqui reunido, eu, Danilo Soto e André Ranieri para a gente simplesmente definir aqui o top 10 maiores promessas do futebol brasileiro no atual momento. Está preparado, André? Fala, Bira. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou preparado. Danilão também. A missão não é fácil, mas vamos lá, vamos montar esse top 10. E aí, Dan? Vai ser clubista pra caramba ou vai poder dar uma opinião séria? Não, nessas horas eu esqueço do meu São Paulo. Até porque não vai ter ninguém, acho, na lista do tricolor. Ah, tem esse tricolor aqui sim, tá? Bom, vamos começar então com o Wesley do Corinthians. De 1 a 10 para vocês, onde o Wesley se encaixa? Caramba, o Wesley do Corinthians, mano. Nossa Senhora. Depois pode mudar, né? Pode, pode. Eu vou começar... Eu colocaria mais pra baixo. Eu colocaria em sexto, eu acho. Sexto? É. Forte, hein? É. Muito sétimo, né? Você, André? Ah, eu colocaria lá pra oitavo. Então, sétimo, por enquanto, que é o meio termo. Boa. Sexto e oitavo. Beleza, então, Wesley. Por que vocês botariam o Wesley nessa posição? Ah, eu acho um baita jogador, cara. Eu acho que o time não ajuda muito ele. Eu acho que ele tivesse, por exemplo, no Palmeiras da vida, ia ter muito mais destaque ainda. No time do Corinthians, ele tá conseguindo se destacar. É um belo jogador. Eu acho que tem um grande futuro, mano. Logo, logo, deve ser vendido aí. E você, André? Eu acho assim, Bira, que ficou uma impressão muito boa, principalmente do jogo que ele fez contra o Fluminense. Mas, querendo ou não, ainda são poucos gols. Pra mim, ainda tem muito que amadurecer do ponto de vista tático. E pensando em jogador que sai do Brasil e vai pra Europa, eu acho que ele tá atrás, por exemplo, dos concorrentes que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Então, ele tem habilidade, tem velocidade, mas alguns pontos ele ainda tem que melhorar bastante. Muito bem, André. Boa observação. Porque agora eu vou trazer aqui o nosso querido André Santos, ex-Vasco, que, inclusive, foi pra Primeira Liga, né? Chegou a acertar com o Chelsea, mas nunca jogou pelo Chelsea. Hoje está ali no nosso querido Nottingham Forest. Enquanto o Danilo tá tomando um cacete, tá 3x0 pra câmera, hein? 3x0 pra câmera, fora o baile. André, onde você colocaria o nosso querido André Santos? Ó, eu colocaria uma posição acima do Wesley. Então, se o Wesley foi o sétimo colocado, colocaria em sexto, vai, nesse momento. Porque eu acho que ele já tem experiência internacional, que o Wesley ainda não tem. É um jogador bastante talentoso também. É um jogador que ele é mais cerebral, digamos assim. Então, colocaria acima do Wesley. Acima do Wesley tem o André Santos em sexto. Dê, quer opinar do André Santos? Eu concordo com o Ranieri. Eu acho que estou sem imagens aí, porque acho que tem que me aceitar nas imagens aí. Tá aparecendo uma mensagem pra mim aqui. Mas eu vou de sexta posição também, mas tá um pouquinho acima do Wesley. Boa, perfeito. Então, André Santos em sexto lugar. Vamos agora de Savinho, a sensação do Girona. E o André Santos acabaram de falar pra mim que tá no Strasbourg. Isso, exato. Eu ia até comentar. Foi o contrário, então, né? Ele foi primeiro pro Nottigan e aí ele voltou e foi pro Strasbourg. E o terceiro empréstimo dele já pelo Chelsea. É, os dois por empréstimo do Chelsea. Tá lá com o Ângelo e Santos. Bom, André Ranieri, você colocaria Savinho a sensação do Girona onde? Cara, o Savinho, ele é um jogador que tá consolidado no futebol. É aquele jogador que é titular. Dá pra dizer que é titular em uma liga importante e que tá ali em zona de Champions League, né? Pelo Girona. E jogando muito bem, participando de muitos gols. Eu vou colocar ele na... acima do André, por enquanto. Uma acima do André. Tinta, por enquanto. E você, Dan? Cara, eu vi uma declaração do professor Mitchell, que é o técnico dele no Girona, falando que ele é o melhor jogador que ele já trabalhou, velho. Confesso que não assisto todos os jogos do Girona. Não consigo acompanhar os jogos do Girona. Mas pelo que a gente já conheceu dele, já viu ele jogar e o feedback do professor. Cara, eu acho que é quarta posição. Eu colocaria numa quarta posição ali, cara. Quarta posição? Bom, só pra ser do contra, né? Eu colocaria. Vai do que, velho? Eu vou de... Eu vou de quarta posição, vai. Ah, moleque. Você me convenceu. Bom, vamos agora de Vitor Roque. Que chegou no Barcelona e deu uma queda, né? Inclusive, o empresário tá brigando lá, que se não for jogar, ele vai embora. Exatamente. Ele e a esposa do Vitor Roque também, que andou soltando alguns emojis na internet, dando uma cutucada no professor. E, cara, não deve ficar no Barcelona, hein, mano? Acho que não vai ficar. Já tá com um clima pesadíssimo pra ele no elenco ali, junto com a diretoria. O empresário dele, como você falou, foi mais enfático até nas críticas. Porém, na bola, eu sou em terceira posição pro Vitor Roque. Terceira posição pra Vitor Roque. E você, André Ranieri? É, eu vou de terceira pelo potencial que ele tem, né? Como jogador, pelo que ele já mostrou no Brasil. No Barcelona não conseguiu jogar, né? Como vocês bem destacaram. Mas eu gosto muito das características dele. Eu acho um jogador super inteligente. E que isso é muito importante, né? Pro futebol europeu. Não tem paciência como outros... Por exemplo, o Bira, você lembra muito bem do Gabigol. Não tem paciência nenhuma. Tem que ter paciência. Às vezes você chega na Europa, você não é titular de cara. Mas se ele tiver paciência, tiver cabeça, com o potencial que ele tem, eu colocaria ele na terceira colocação também. Então, terceira colocação pra Vitor Roque. Estevão! Que pra mim, fiz polêmica no Instagram recentemente. Mas, sim, eu acho muito semelhante as características de jogo de Neymar Júnior. E quando ele correu pra bater o pênalti, até me deixou um pouco em choque. Eu falei, não, mas tá parecido até demais. Cara, eu acho que o Estevão, ele tem tudo pra ser o primeiro dessa lista. Ainda hoje... 4x0 pra internet. Tá me ouvindo agora? Eu acho que ele tem tudo pra ser o primeiro da lista. Mas eu acho que ainda hoje, acho que hoje ele é o segundo da lista, mano. Segundo da lista pro Dan. O André Ranieri também concorda. Concordo. Me discorra. Eu acho que se eu tivesse que escolher um jogador, assim, putz, eu posso contratar um e ir pensando a longo prazo. Não seria dos 10 que a gente separou o Estevão, ele seria o segundo jogador. Ele é até o mais habilidoso dos 10, né, que a gente tá discutindo. Ele é muito bom mesmo. Ainda faltam algumas coisas pra ele, como imposição física. É uma coisa que ele vai ter que desenvolver. Ele é muito magrinho. Então, se ele chegar no futebol europeu hoje, por exemplo, ele vai penar demais. Mas, assim, a penalidade que ele bateu, os dribles que ele tem, a personalidade que ele tem, talvez um dia, dentro dessa polêmica, ele até ultrapasse o Hendrik. Mas, hoje, vendo como prospecto a longo prazo, eu ainda coloco ele... Vale ressaltar, quando eu falo das características, até as físicas mesmo. Quando o Neymar, em 2009, surge, ele surge muito magrinho. O Vanderlei apelida ele de filé de borboleta. E aí, depois, você vê que ele precisou mesmo ficar mais três anos no Brasil pra amadurecer o corpo mesmo e conseguir dar um passo grande ali pra Europa. Bom, vamos agora de Marcos Leonardo, no Benfica. Treze jogos, sete gols, hein? Rapaz... E aí, Rani? Do que tem aí, cara? É, eu colocaria ele agora atrás do Wesley. Por quê? Porque eu gosto do Marcos Leonardo como jogador. Ele tá mostrando, apesar dele ser reserva do Arthur Cabral no Benfica, ele entra bastante, ele tem marcado gols, tem participado de gols. É um jogador que eu gosto. Mas, pensando o quanto ele pode evoluir e ainda crescer, na Europa, eu acho que o Wesley, por exemplo, tem mais margem do que o Marcos Leonardo. Eu colocaria ele, por enquanto, ali na sétima, oitava colocação. Eu ia colocar ele na nona posição, cara. É, por aí. Eu ia colocar ele na nona posição, cara. Eu, sei lá. Porque ele é a primeira e a quinta, na minha cabeça, já tá meio que definido. E eu colocaria ele em nono. O Birão, que conhece bem ele, pode desempatar. Não, acho que tá bom mesmo. Pensando que é banco de reservas, o campeonato português não é que também é o mais difícil do mundo. Acho que o Marcos Leonardo tá numa boa posição aí em nono lugar. Camisa nove, né? Bom, Murilo, do Nottingham Forest, nosso zagueirão, que muita gente critica, né? Que ainda não foi chamado pra seleção e o Beraldo já foi, por exemplo. Será que o Murilo merece essa chance? Pra onde vocês colocariam o Murilo? Vai, Rani. Eu tô, assim, num dilema em relação a Murilo e Beraldo, do ponto de vista de quem que eu acho que pode ser maior. E é muito difícil de escolher. É muito difícil. Características diferentes dos dois. Ah, eu vou colocar ele por enquanto. Pode colocar na frente do Andrei, na minha visão, e na frente do Wesley também e do Marcos Leonardo, né? É que só tem ali a quarta colocação. Então, eu até empurraria um pouco pra baixo ali o Andrei e o Wesley. Então, eu colocaria ele, sei lá, em quinto, mas já tá ocupado, né? Eu acho que... Não, a quinta tá vazia. Ah, então em quinto. Pode ser quinto, por enquanto. Quinto ou sexto, né? Não sei. Bom, vamos de quinto. Vamos de quinto. Porque eu acho que vai ter uma mudança nessa tabela aí. Vamos de quinto, então. Beraldo, agora. É, complicado. Então, eu acho que... Eu gosto muito do Beraldo, hein, Danilão? O Danilão tá ligado. Fiz muitos jogos, a gente fez junto, muitos jogos do São Paulo. Ele é um jogador, assim, muito técnico pra zagueiro. Porém, eu acho que o perfil do Murilo, a longo prazo, pode beneficiar ele. Porque ele é um zagueiro completo, tem muita imposição física, tem também bastante técnica. Ele é agressivo na bola aérea, defensiva, ofensiva. O Beraldo tem mais técnica, mas eu acho que as características do Danilo dão uma mínima vantagem pra ele. Então, eu colocaria o Beraldo atrás do Murilo. Eu falei Danilo, mas é Murilo. Atrás do Murilo. E você, Dan? Eu tô com você, Rani. Tô com você. Concordo com você. São características completamente diferentes dos dois. Mas os dois com um futuro brilhante aí na Europa. Sim. O Beraldo, eu acho que já sai um pouquinho na frente com relação à carreira. eu acho, né? Em projeção. Mas eu acho que eu colocaria ele ali na sexta posição. Bom, então vamos descer Andrei Santos e Wesley e colocar o Beraldo em sexto lugar. E aí ficaram dois caras do Palmeiras que eu acho que tá bem definido. Quem é o primeiro, quem é o décimo? Ou tem alguma dúvida, família? Eu acho. Nenhuma. Então, mas eu acho que não tá definido que é décimo. Eu acho que o Hendrik é primeiro. Sim, Hendrik em primeiro, então. Hendrik em primeiro. E é o Luiz Guilherme que tá ali? É. Cara, Luiz Guilherme, pra mim, não é o último dessa lista jamais. Você acha que é quem? Eu acho que ele... Eu colocaria ele entre quinto e sexto ali, porque é um baita jogador também. Muito potencial também, cara. Eu tenho visto os jogos dele também no Palmeiras. Sei lá, um sétimozinho, pra não ser tão exagerado. O que você acha, André? Eu acho que sétimo, assim. Mais do que sétimo, eu não colocaria nesse momento. É um jogador promissor, da mesma geração de Hendrik e o Estevam. Pra mim, também trabalhar alguns jogos dele, vi de perto, assisti pela televisão. E ainda não me convenceu plenamente. Apesar de ter feito gol importante outro dia, ainda não me convenceu tanto quanto o Hendrik e o Estevam. Então, eu colocaria aí, na frente do André. Na frente do André, então. Então, vamos ficar com o Luiz Guilherme, um sétimo e dez de todo mundo aí. E completamos o nosso top 10 promessas com Hendrik, Estevão, Vitor Roque, Savinho, Murilo, Beraldo, Luiz Guilherme, André Santos, Wesley e Marcos Leonardo. Gostei, hein? Achei que foi um top 10 coerente, tá? Concordo. Eu não tinha nem pensado nas posições, confesso, antes, quando vi aí os jogadores, mas eu acho que ficou de bom tamanho. E é isso, né? A gente tem bons jogadores e boas promessas aí pros próximos anos. Com certeza. E você, Dan, gostou? Gostei e me empolga ver essa lista, cara. Me empolga, porque a gente fica sempre pensando em novos talentos. E se ver uma lista dessa de dez jogadores, que com certeza a gente vai ver com a camisa da seleção brasileira, alguns a gente já viu. E dá pra empolgar com esses moleques, sim. E certeza que vão ter muitos comentários aí divergindo da gente. Mas coloca nos comentários a sua lista, amigão. Coloca aí o que você achou também da sua lista. Exatamente. Bota a sua lista aí. E faz o quê? Sabe o quê que você também aproveita e faz? Além de se inscrever no canal, além de deixar o like e tudo mais, você pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela pra fazer a sua ajuda aí pro pessoal do Rio Grande do Sul que tá passando por um dos desafios mais difíceis da vida deles, tentando sobreviver mesmo, uma questão de sobrevivência, uma calamidade aí que a gente tem muito a lamentar, que tenha ocorrido. Então, saiba que todo valor é importante. Toda doação de água, de roupa, de comida, também é importante, porque é uma situação gravíssima, se não a mais grave que já aconteceu no nosso país. Então, faça aí a sua parte também. Ajude o Rio Grande do Sul a se reconstruir, a passar por essa barra. André, tamo junto, hein, mano? Obrigado por ter colado com nós. Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez, Bira, Danilão Soto, todo mundo ligado. É isso aí, sempre que vocês precisarem, só chamar, e foi muito legal participar com todo mundo. Sempre bom você aqui, irmão. Tamo junto. Dan, é nóis, hein? Valeu. Valeu, rapaziada. beijo a todos aí, valeu, Rani. É nóis. Então, voltamos com camisa futebol corte, quando você menos esperar, trazendo opiniões polêmicas para você discordar e também concordar aqui nos comentários. Então, tamo junto, a gente já volta, camisa FC. Valeu. Tchau.